Bom, vamos lá. Qualify, bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Pista é Suzuka, estamos aqui fazendo uma corridinha de Skip Barber no Y Racing. Vai ser minha primeira corrida em circuito misto usando o Oculus Rift. Vamos ver se eu consigo ser algo além da mediocridade. Não esperem muita coisa. Eu sou muito, muito, muito ruim. Sou muito, muito ruim com o Skip Barber. Faz pelo menos dois anos que eu não faço nenhuma corrida com essas baratinhas aqui. Mas, desde que eu comecei a usar o Oculus Rift, tem sido o carro que eu mais gosto de pilotar pela visão que dá nele, pelo fato de ser um Open Wheeler. Open Wheeler. Um roda aberta, um Fórmula. Enfim. Estou gostando do Skip Barber, mas continuo sendo muito ruim com ele. Tem uma galera que está virando o 2.22 aqui, cara. É sacanagem. Eu estou fazendo quando muito, muito bem... Meu recorde, olha, 2.24, tá? Mas quando eu vou muito bem, assim, de modo geral, eu faço 2.25. Por aí. Eu não sei de onde tirar 3 segundos, cara. Fazer o quê? Enfim. O importante é a diversão. Né? É o que eu fico me dizendo para não desanimar do AR. Triste. Peraí. Me ajeitando aqui. Desculpa aí a tremedeira. Boa, vamos lá. Abri a volta. Tentar fazer uma volta boa. Mas ainda assim... Rápida. Se é que é possível. Falta tranquila e rápida. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Essa sequência... De S's... Nossa senhora. Errei totalmente. Ah... Muito mal, muito mal. Eu sou piloto número 12. Então... Achei que tinha tomado um X. O grid está bem alto. Deve estar na casa dos 2.500 de... SOF. Já fui bem aqui. Segundo setor. Por enquanto. Eu já faço alguma cagada. Tipo essa. Tipo essa. Nossa. Errei um monte. Ixi. Vai ser na casa dos 26. Isso aqui. Vai ser na casa dos 2.500 de... Ui. Não. Não. Droga. Não. Caceta. 2.22, cara. Como pode. Vou fazer 2.26. Vou precisar uma... Desgrama. De volta. É. Falei. Caramba. Sabia que era tão ruim isso aqui. Um pouco melhor. Um pouco melhor. Tentar pelo menos um 2.25, vai. De volta inválida. De volta inválida. O que eu tava. Ah. Deus. Já era. Essa aqui já era. Vamos andar aqui. Para voltar para os pits. Completar mais algumas curvas. Aqui. Para não. Prejudicar muito. Meu. Safety rating. Paper. Amor. Meu Deus do céu. Ai. 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 Me ajeitando aqui. O banco está meio que andando para trás. Bom, vamos para os pits. É o que temos para hoje. Oh, caralho! Esqueci dos pits! Nossa! Nossa! É, está bom. Ai meu Deus do céu. Que tristeza. De volta eu vou largar. Eu fui o último dos que fizeram o tempo, certeza. Deixa eu olhar aqui. Nossa senhora! Que triste meu amigo, que triste. Vamos para o grid. Que tristeza! Que tristeza! Que tristeza! Que tristeza! Que tristeza! Primeira corrida Estou sem o retrovisor virtual também Vamos tentar ser o mais realista possível Ah, é agora Joguei mal, droga Não dá praontar Calminha, calminha, calminha Vamos ver se eu tenho velocidade para continuar chegando Para continuar não, para ficar no bolo Opa, querido Assustei Minha Minha Caralho, não consigo ver o cara Não consigo achar ele no retrovisor Ele deve estar extremamente atrás de mim Ah, meu Deus Não lembro de uma vez que ocorreu uma corrida de Skip Barber, cara Acho que foi no Canadá Dois mil e... Dois mil e... Quinze... Ah, não Não... Droga... Um X Dois mil e... Dois mil e... Ah, se você bater o carro É muito difícil Essa parte aqui eu acho que eu vou até bem Essas duas curvas aqui Essas duas curvas aqui Um pouquinho agora Vamos lá... Vamos lá... Estou num ritmo... Estou num ritmo... Ok aqui pelo menos Vamos ver no... Na metade final quando os pneus começarem a se desgastar Não estou acostumado a andar com o pneu muito gasto Não estou acostumado a andar com o pneu muito gasto Então... Vai ser... Interessante Como eu disse, faz tempo que eu não faço corrida no Skip Boa... Boa... Muito bom, muito bom Estou chegando Vamos ver... Vamos ver como ficou vir aqui Dois vinte e cinco Óbvio que o vácuo ajuda Mas estou com um ritmo aceitável Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Oh meu Deus do céu... Onde você vai, cara? Vamos lá... E esse agora... Ah meu Deus do céu... Lado a lado... Vai doer... Vá... Ai... Caceta... O cara que está fazendo velho? Nossa senhora, passei Bom, tá bom Foda que aquele cara que saiu nos S lá Ele já tá na minha cola E pelo número dele, ele era o número 6 Ele é rápido pra caramba Essa aqui eu faço mal Essas duas curvas, cara Droga Ai, droga Deus do céu Nossa Que bosta, cara Que saco, fez perder um tempão Todo mundo que tava atrás de mim chegou Caceta, viu Aí Calma Toma por fora mesmo Não, cara Não, cara Droga Que ultrapassagem bonita que eu tomei agora Só derrotas Só derrotas Ai Nossa senhora Que saco, cara Eu to me ferrando nessas disputas aqui Porque eu to Ficando com medo de encher a traseira deles E to perdendo tempo E aí E aí E aí Bom, vamos lá Vamos lá Acho que o rapaz aí de trás vai pegar meu vaca Vai tentar me passar Não tem jeito Deve ser a pessoa mais lenta da pista, cara Que derrota Que derrota Corrida tensa da porra, cara Tá bom, desce um segundo ainda Mas não tô conseguindo mais chegar no No cara da frente Agora ele deu uma erradinha, eu acho Saca Ai Ah, droga Que bom, que bom Peraí Peraí, filha da mãe Isso Tracionei ok Mas o cara tracionou melhor ainda, tá Menos de meio segundo atrás de mim Péssimas perspectivas pela frente Se são péssimas perspectivas É óbvio que é pela frente Mas vocês entenderam Bonitinho, não Nossa Eu faço muito mal essa curva Bom Acho que eu Uh, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mais um X Pra irmandade Cara Fica aí Ai Ai Ah Bom, não bate nele não, né Acho que não bate nele não Não aconteceu nada comigo aqui O carro tá normal Não teve Mensagem de batida Nada Ih, o cara reclamou de mim Cara, acho que tá Não sei Se foi netcode Não sei se Ele tá viajando Mas com certeza eu não bati nele Meu carro tá normal Não apareceu mensagem nenhuma Enfim, segue o seco Ele freou um pouquinho mais ali Mas eu não Acho que ele se desequilibrou Na hora de fazer a curva Sei lá Ou pra ele também Eu bati nele Só que meu carro Aqui não Não apareceu nada Foi por questão De netcode Aí Basicamente Ninguém tem culpa Porque, né É vida Não sei se Não sei se O pneu, eu sinto que está indo para a sacola. Vou tentar só não rodar aqui. Já vai ser alguma coisa. Oh meu Deus, esse rapaz aí da frente também, vou te falar, hein. É que, assim, Suzuka é uma pista difícil, né cara, acho que é uma das pistas mais complicadas que tem, com curvas mais esquisitas para se fazer, então tem isso aí também. Mas, por outro lado, ela é bem lisinha, não tem ondulação, não tem nada, nada que desequilibre o carro antes de uma curva, é só a pista mesmo, o traçado que é difícil. Eu vou te dar noche, não tenho nada, não tem nada, não se 감사합니다. Engraçado, naquela hora eu tomei por fora aqui, mas parece que por fora a linha é mais rápida. Interessante, precisava ter analisado o traçado de alguns pilotos rápidos para ver o que eu estou fazendo de errado. Se é só falta de habilidade mesmo, ou se tem algum macetezinho em alguma curva que me dê pelo menos um meio segundo ali. Ai meu Deus, não enfia esse bico onde não deve, cara. Começa suas atitudes, parça. Eu sinto o pneu ir para a sacola. Passou. O pneu está muito ruim, cara. Deslizando. Ah não, 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 não. Não, não, não. Nossa, que derrota. Que saco. Não sei, o pneu estava estranho, perdendo aderência totalmente. Eu não freio, não fiz nada demais e o carro perdeu a traseira. É a famosa falta de know-how com falta de habilidade. Dá nisso. Não queria rodar, cara. Queria pelo menos fazer a corrida inteira sem um erro bizonho desse. Mas, né, é vida. Vixe, o número dois saiu. Tá bom. Mais um aí para a gente. Cadê ele? Vixe, ele está saindo dos boxes agora. Mais um nada. Daqui a pouco ele chega em mim. Esse cara está virando 2.22, cara. Deve estar com sangue nos olhos, com a foca nos dentes. Vamos tentar o máximo que dá aqui, né. Não tem mais muita opção. Espero que vocês não venham ao meu canal para ver pilotagem de qualidade. Se quiser ver pilotagem de qualidade, tem o canal do Wendel Parra. Aqui... É a tristeza em forma de pilotagem. Eu sou um mal amado do automobilismo, cara. Eu gosto pra caramba. Da história assim, eu sei bastante até. Mas essa porra eu não gosto de mim. O automobilismo virtual me maltrata. Tanto quanto eu maltrato os carros que eu piloto. Ah, que coisa está indo bem. Ai, Deus... Ai, Deus... Bom, o cara vai chegar em mim de novo Vai me passar E é isso aí Não tem muito o que eu posso fazer Duas voltas pro fim Ah, de novo Nossa, o cara sai muito bem dessas chiquenes, cara Amigo, eu vou pra esquerda Isso Passa por dentro e vai embora Não sou eu que vou te segurar Fique tranquilo Vai com Deus Não volte mais aqui Vá com Deus Fafá de Belém Ah, saco Então, o pneu foi pra sacola, né? Isso aí A gente pode Concordar Tudo bem que foi porque eu maltratei ele Nem o Palmeiras me maltrata Cadeira branca Cadeira branca Tchau, tchau É bandeira branca. Na última volta, o que aprendemos com essa corrida? Nada! Aprendemos o que a gente já sabia, que eu sou ruim e etc e tal. Parece que o... eu não sei se vocês vão conseguir ver isso no vídeo, mas parece que o capacete vai sujando. Minha visão tá toda suja, cara. Não sei se vai ter alguma manchinha no visor. Demora que sim, vai ser legal. Mas é interessante. Óbvio que por ser um carro aberto, meu visor é o para-brisa, né? Então vai batendo as sujeirinhas da pista e vai sujando o capacete. Bem legal isso aí. Dá uma imersão bem legal no óculos. Um segundo atrás de mim. Um maluco aí. Tentei, né? Tentei fazer uma corrida boa. Tentei ter um ritmo bom. Mas, né? Sabem como é. As coisas não são fáceis. Vamos lá. Para a maldita Spoon. Depois... Ai, querido. Vai me passar lá na 250... 250R? Esqueci o nome da porra da curva. Nossa. Ainda mais eu saindo muito bem da curva que nem eu saí agora, né? Que espetáculo. Eu vou dar aula disso. Vai, cara. Vai. Vai com Deus. Jamaicano. Tem cara de ser jamaicano. Ai. Mais um X. Para a Irmandade. Por que não, né? 5X. É isso aí, senhores. Essa gloriosa corrida. Nível dos melhores pilotos do automobilismo virtual foi trazida a você através da garagem do Turco. Espero que vocês tenham gostado dessa belíssima aula de como fazer uma corrida de skate barber em altíssimo nível. Relaxa que eu vi que não tinha ninguém atrás de mim. Ah, vou entrar aqui nessa ruazinha. Senhores. Brincadeiras à parte. Espero que pelo menos tenha servido para divertir. Já que para aprender não valeu muito. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.